Oi meninas e meninas, vou começar hoje fazer o desafio do xampu bomba de café e vou deixar tudo registrado nesse vídeo aqui, então continue assistindo aí. Eu resolvi colocar tudo num vídeo só, a receita, o início, o fim, pra não ficar aquela enrolação, mas voltando ao assunto, eu não pretendia fazer o desafio do xampu bomba de café, porque eu fiz aquela hidratação de café e eu detestei, eu nem coloquei aqui no canal, tem gente que fala, nossa, meu cabelo ficou isso, aquilo, eu não vi nada demais e o pior, pra você tirar aqueles grãozinhos que grudam no seu cabelo, você praticamente tem que lavar o cabelo de novo, porque aquilo não sai por nada, então eu detestei, não quis nem colocar no blog nem no canal, porque eu não queria também falar mentira, Então, eu não queria fazer esse desafio de café, mas a leitora, eu esqueci o nome dela, mas eu vou deixar aqui, olha, no vídeo, vai aparecer aqui pra vocês E ela deixou aqui um comentário, falando pra mim fazer o xampu bomba de café, que ele ajudava até a tirar o cheiro do tônico de alho, que tem receita aqui no canal, vou deixar aqui a receita do tônico de alho aqui também nos comentários E ela falou que esse xampu ajudava a tirar aquele cheiro de alho, e eu ainda fiquei relutando se eu ia, se eu não ia fazer, até que eu decidi fazer, e hoje eu vou mostrar aqui o tamanho do meu cabelo Meu cabelo, essa daqui é a parte maior, porque ele tá assim em camadas, então essa parte maior, ela vem aqui, olha, e muita gente falou que o cabelo cresceu 7 cm em 15 dias Em 15 dias? É lógico que eu não tô esperando que meu cabelo vai crescer 7 cm em 15 dias, né? Mas não custa nada fazer o desafio, agora eu tô animada E confira aí a receitinha desse xampu bomba de café, e continue assistindo o vídeo, porque eu vou mostrar o resultado daqui a pouquinho Daqui a pouquinho não, gente, daqui a 30 dias É bem simples fazer esse xampu, você vai utilizar 3 colheres de sopa para 300 ml de xampu, ou seja, uma colher de sopa para cada 100 ml E eu vou usar um xampu neutro Transparente de preferência E o ideal seria usar um xampu sem sulfato Mas como eu já tinha esse aqui em casa, eu vou utilizar ele Tirei a tampa aqui do xampu Eu tirei um pouquinho do xampu Ele tá por aqui, esse mais ou menos Pra poder colocar o pó de café, porque senão não vai caber Daí eu vou colocar Agitar bastante Você vê que a embalagem ficou mais escura E antes de usar, você tem que aguardar 48 horas Para que o xampu absorva as propriedades da cafeína E tem 15 dias que eu estou usando o xampu bomba de café E ainda não tô notando nada Bom, não cresceu 7 centímetros Mas eu só vou medir quando completar 30 dias Mas eu tenho ouvido muita gente reclamando que o xampu bomba de café tá ressecando muito o cabelo Então, assim, não tem sentido, assim, grande ressecamento, não Meu cabelo já é ressecado naturalmente, né Mas, assim, tenho percebido, assim Um ressecado além do normal Há mais 15 dias eu volto Que já irá completar os 30 dias E encerrarei o vídeo Então aguarde Prontinho Já completaram os 30 dias E hoje eu voltei Para medir o cabelo E eu usei o xampu bomba todinho Quando eu começo o tratamento eu gosto de ir até o fim E aqui tá a minha embalagem, olha Vazinha Usei tudinho E vamos logo para a medição Para o vídeo não ficar muito longo Na primeira parte desse vídeo Eu mostrei onde é que tava vindo o meu cabelo Ele estava vindo aqui E ele cresceu, olha Esse pedaço aqui que eu vou medir hoje Aliás, agora, nesse exato momento Pior que hoje meu cabelo tá naqueles dias de super encolhimento Então fica meio difícil Mas, olha Ele tava vindo aqui E essa parte aqui que tá sobressaindo Passando Foi a parte que cresceu Agora eu vou pegar a fita métrica Colocar a fita métrica aqui por baixo O cabelo por cima E aqui Quase 4 centímetros, tá vendo? Então, pra mim, o shampoo bomba de café funcionou Porque ele cresceu bastante E eu noto isso quando eu lavo os cabelos Eu vejo que meu cabelo tá maior Quando ele tá molhado, ele fica bem maior E eu gostei bastante Porque além de estimular o crescimento Ele fortalece muito os cabelos E vou deixar também esse vídeo lá na playlist de crescimento capilar O link vai tá aqui no box de informação Ou então passando por aqui, assim, por cima E não deixe de dar-se like De compartilhar com suas amigas nas redes sociais Um beijão E até o próximo E aí E aí E aí E aí